Olá pessoal, hoje eu vou contar uma história de como ganhar imperador pela estratégia. O imperador e o mestre. O imperador quer fazer corrida de cavalo. Então, ele tem 3 categorias de cavalo. Tem classe A, classe B e classe C. São 3 grupos de cavalos diferentes. Classe A são os melhores, médio, classe B e classe C são os últimos cavalos piores. Então, o imperador quer ganhar o mestre de qualquer jeito. Você sabe, antigamente o imperador da China é fresco. Não sabe perder. Então, ele com o médio de estado quer ganhar sempre. Bom, então ele escolheu o primeiro da classe A, 1A, primeiro da classe B e primeiro da classe C. O mestre só podia escolher o segundo da classe A, segundo da classe B e segundo da classe C. E, teoricamente, ele nunca vai ganhar, porque quando o imperador coloca o primeiro A, ele coloca o segundo A. Então, não vai ganhar. Só que usa estratégia. Então, quando o imperador colocou o primeiro A, como o mestre jamais vai ganhar esse primeiro A, porque é o melhor dos melhores. Mas, ele usou o último, o segundo C. O C que vai perder. O segundo C pode competir com qualquer cavalo que vai perder. E o primeiro A compete com qualquer cavalo que vai ganhar. Então, não tem como ganhar o imperador. Então, o mestre coloca o segundo C, que é o pior cavalo que ele tem. Quanto é o melhor cavalo que o imperador tem. Então, o imperador ganhou o primeiro ranking. É 1A0. Ok. O segundo imperador colocou o primeiro B. E o mestre sobrou ainda o segundo A e o segundo B. Ele colocou o segundo A. O segundo A contra o primeiro B, quem ganha é A que ganha. O mestre ganhou. 1A1. O terceiro cavalo do imperador é o primeiro C. E o mestre ainda sobrou o segundo B. O segundo B ainda é melhor que o primeiro C. Ele ganhou de novo. Então, o mestre ganhou 2 vezes, o imperador ganhou 1 vez. 2 a 1. Usou estratégia. Você consegue ganhar, mesmo com materiais desfavoráveis, com os cavalos menos desfavoráveis do que o imperador. Assim mesmo ele ganhou. Então, essa história nos dá uma lição de que tem que usar estratégias. Usar estratégias para ganhar o jogo. Não só mesmo os materiais. Ok? Obrigado.